Goma de tapioca, ovo, queijo ralado, requeijão, fritadeira até dourar. Pão de queijo de frigideira. Eu vou fazer, eu tô fraca de fome. Agora, qual é essa? Nós vamos fazer as misturas, calma! Muito simples esse prato, tá? Aqui, ó, vamos com a tapioca. Um ovo, que aqui já meio que virou uma crepioca, saca? Uma pitadinha de sal. Colocar uma colher de requeijão. Queijinho ralado. Vamos misturar tudo. Mano, não é possível se... 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 Baber. Tá, de frigideira, mas... ó. Homogênea. É homogênea. Ai, não sei o quê. Homogênea. Ah, sai fora. Agora, nós vamos para a frigideira. Vambora? Hora da verdade. Ela falou que eu também quero. Tá ótimo. Aí sobrou um pouquinho. Será que já pode virar? Ah! 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 Meu Deus, olha esses gramas aqui. Será que eu consigo? Será que eu tenho potencial? Chora! Virar o outro lado, que eu gosto de me desafiar. Chor! Nós vamos provar para ver se isso é verdade. Já estou aqui com o meu leitinho desnatado com cacau. Perfeito para esse rolê. Ah, lá ela corta com garfo e faca, eu estou sem horário. O meu deu uma solada, porque eu demorei para comer, tá? Vamos ver. É idêntico. Hum! 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 Que delícia! Faz igual ela faz, né? Ó! Uma borracha. Tá super saboroso. Faz aí e depois me conta o que vocês acharam. Eu simplesmente amei. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Um beijo. Até nosso próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!